Fala galera do meu canal Uber do Carioca! Se você não me conhece ainda, meu nome é Bel e sou motorista aplicativo aqui na cidade do Rio de Janeiro. O tema do vídeo de hoje é o seguinte, tem muito motorista que não consegue fazer autogun, tem muito motorista que não consegue bater meta, tem muito motorista que tem muita dificuldade nos aplicativos e eu quero falar sobre isso. Acredito que vocês que estão tendo dificuldade cometem muitos erros, eu troco ideia com muitos motoristas e vejo que são muitos erros em comum, vocês cometem os mesmos erros, as mesmas dificuldades, se eu for falar de erros, erros básicos que muitos motoristas cometem, cara, esse vídeo vai ter duas horas, então provavelmente devo soltar alguns vídeos falando sobre erros de motorista, mas vou falar para você, acredito eu que o principal erro é o que eu vou falar hoje no vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva para você não perder conteúdo nenhum, principalmente dos erros que eu vou falar nesse e em outros vídeos. Me siga no Instagram, que também é Uber do Carioca RJ. Ok? Vamos lá. Quando você trabalha CLT, quando você trabalha CLT, você tem um patrão, esse patrão, ou então um coordenador, um gerente, se tem uma pessoa que é responsável por você, que ele vai dizer o horário, vai chegar o horário, vai sair, como você deve seguir, então, tipo assim, você não precisa se preocupar com isso, vai ter alguém, dependendo da empresa, que vai analisar o seu desempenho, se você está mandando bem, se você está mandando mal, onde você está acertando, onde você está errando. Quando você vem para Uber, muitas pessoas vêm com, ah, eu vou fazer meu horário, é flexibilidade, então paga-se por mais que nós reclamamos tanto do aplicativo, quem roda sabe que não é fácil, nunca falei que é fácil, mas para a realidade do Brasil, ainda, ainda é uma das melhores coisas, principalmente para quem não é graduado, não tem uma faculdade, não tem estudo, tem muito motorista que tem um desempenho legal, que não tem segundo grau, e dificilmente esse cara no mercado de trabalho teria uns ganhos que ele tem como motorista aplicativo, ok? Então, sem reclamar de novo, vamos falar, vamos focar no principal, que é o erro, ok? Então, o que acontece? Quando você trabalha no CLT, você vai lá, pega, sei lá, 8 horas da manhã, você vai sair de casa, sei lá, 5 e meia, não sei onde você mora, 6 horas, para você tomar banho, tomar seu café, chegar ao horário, sabe? Você sabe que está o horário, tem trânsito, então você vai tentar sair antes do horário para não pegar trânsito, senão você vai chegar atrasado, vai ter suspensão, vai ser descontado de salário, você corre risco de perder o emprego, então você segue regras, você segue normas, você segue tudo isso, e quando você vai para Uber, você fica um pouco, meio que mal acostumado, você não segue nada, você é seu próprio chefe, ok? Então, muitas pessoas erram muito nisso, você erra no horário que você sai de casa, esse dia mesmo que eu estava conversando, foi por causa dessa conversa que eu resolvi fazer esse vídeo, o motorista aplicativo, ele falando, ah, eu saio 10 horas da manhã, eu falei, mas por quê? O cara falou, eu senti que ele tentou arrumar uma desculpa pelo motivo dele estar saindo 10 horas da manhã, ele não tem filho, não é por causa de filho, não é por causa de nada, ele sai, porque sai, entendeu? Aí eu pergunto para você, que emprego ele iria arrumar onde ele pudesse começar a trabalhar ou sair de casa, sair de casa 10 horas da manhã? É bem difícil? Tem emprego? Pode até ter, mas é muito difícil, é fora do padrão. Então, eu falei com ele, cara, tu sai no horário, já está todo mundo no trabalho, você sai no horário que as pessoas já estão trabalhando, a grande maioria já está trabalhando, e você pretende pegar quem? A massa, o público maior, o melhor horário, tu já perdeu, tu já perdeu, então fica difícil. Aí eu falei com ele, cara, faz um teste, a gente trocando ideia, faz um teste, você mora em onde? Eu moro em tal lugar, sai cedo, de repente você vai chegar mais cedo em casa, beleza? E ele fala, ah, mas é porque eu não gosto de trânsito, eu falei, cara, sai cedo, tu vai pegar o trânsito da manhã? Sim, mas do final do dia tu não vai pegar, de repente já bateu a meta, e se tu pegar cedo, quando você quiser voltar para casa, sei lá, 5, 5 e meia da tarde, é um horário que tem muitas pessoas indo para casa, então você tem uma enorme chance de pegar uma viagem para a sua área, com mais facilidade, em vez de você ficar, sei lá, 10 horas da noite, tu vai pegar 10 até as 10 da noite, 10 horas da noite, tentando achar uma pessoa que queira ir para o mesmo local que você, 5 horas, 5 e meia, 6 horas, é muito mais fácil, concorda comigo? Ah, é, bem e tal, fica assim, pô, é um erro grosseiro, tem pessoas que pegam esse horário, porque tem que ir com outros compromissos, e realmente não dá para pegar mais cedo, mas você, quando trabalha com motor explicativo, você tem que ter um planejamento, como se você tivesse um chefe, imagina que o seu chefe está ainda no controle da situação, faça disso aqui, como se fosse um trabalho CLT, trabalhe no mesmo horário, sempre, tenha aquela rotina, por quê? Você quando tem uma rotina, entendeu? ou um planejamento, pelo menos, você vai estar sempre rodando aquele mesmo horário, você vai começar a se acostumar com a rotina daquele horário, a hora que toca, aonde toca, por que que aquele horário para de tocar, se naquele horário que está parando de tocar, vale a pena, às vezes, você baixar a régua, aceitar uma corrida menos vantajosa, apenas para não ficar parado, lógico, não é aceitar qualquer bosta, aceitar uma corrida com a régua mais baixa, mas que te dê um lucro legal, então você vai ter um conhecimento melhor sobre aquele horário, e tenha um planejamento antes de começar a semana, eu, por exemplo, agora eu tenho rodado de manhã, tenho parado, sei lá, oito horas da noite, é o melhor horário, não é, para mim, não é, mas é horário, infelizmente, eu rendo mais, eu tentei pegar madruga, mas cara, não estou me adaptando dia de semana, madruga, dá onze horas da noite, para de tocar, dá um desânimo, aí eu fico parado muitas horas, muitas horas não, fico parado muito tempo, às vezes, num local, e eu fico receoso, questão de assalto, pô, trabalho no Rio de Janeiro, então não estava conseguindo me adaptar, eu fui, mudei, voltei para de manhã, não é o mais inventável, não gasta mais, eu pego umas trans, mas cara, eu não sei, eu funciono mais assim, às seis horas da manhã, eu saio de casa, porque eu moro perto de tudo, então não adianta eu sair antes, que não toca, já fiz teste, não, não dá, é mais para quem mora mais afastado, como eu moro muito, no Matijuca é perto de tudo, então seis horas é o horário ideal para eu sair, é o horário que começa a tocar, se eu sair e ligar o aplicativo cinco horas, vai tocar a primeira cinco quarenta, porque não toca, a minha região é assim, então eu vou trabalhar de acordo com a minha religião, minha região, então você tem que se organizar, segunda eu vou rodar, segunda eu rodo cedo, pego cedo, terça eu pego cedo, quarta, agora eu estou trabalhando assim, as coisas vão mudando, quarta eu estou pegando cedo, aí quinta-feira, eu posso virar a chave, se eu virar a chave, porque as quintas já tem a madrugada, eu posso ir para a madrugada, se eu virar a chave, já vou me organizar, para quinta eu sair mais cedo, sexta eu sair mais tarde, sexta eu sair mais tarde, sábado eu sair mais tarde, mas tem que lembrar que segunda volta ao normal, então domingo eu não posso sair muito mais tarde, domingo 11 horas já está bombando, é o melhor horário a partir de 11, então domingo eu tento sair um pouco mais cedo, para parar mais cedo eu voltar de novo, o reloginho, segunda cedo, terça cedo, então tipo assim, você se planeja lá do início, não é no dia, você se planeja lá do início, e você faz o planejamento, e segue o planejamento, passo a passo, como se estivesse no seu trabalho, porque no seu trabalho, quando você trabalhar na CLT, você não pode falar, patrão, amanhã eu vou chegar a 10, e patrão, amanhã, amanhã eu tenho que levar, não sei o que, para eu chegar a meio dia, não existe isso, e no aplicativo não pode existir, se você não tiver uma regularidade, se você não tiver uma organização, se você não tiver um planejamento, parceiro, você pode ser o melhor motorista do mundo, mas você vai ter mais dificuldade, já é difícil se planejando, imagina se você, levar isso aqui, a moda bangu, entendeu, então se planeja, tenha o seu planejamento, começando antes, antes da segunda-feira, no domingo, você já vai organizando, para, relaxa, senta, planeja, olha a previsão do tempo, vê se vai ter evento, se planeja em cima do evento, se planeja em cima da previsão do tempo, se planeja, entendeu, isso aqui não é bagunça, ok, então, ficamos bem claro, se você, se planeja, escreva no comentário, se você não se planeja, escreva no comentário também, que eu vou dar uma gastada, valeu galera, um abraço, e vejo você no próximo vídeo, ah, a galera de repente, que está perguntando, o que está escrito nessa camisa aí, deixa eu ver se eu lembro, mas vale, uma latinha na mão, que um litrão esquentando, camisa de cachaceira, mole, que ele trabalha no branco, com a camisa dessa, mas, parece sim, né, ó, minha nota é melhor, do que muito maluco, trabalha aqui, ó, só se auto desempenha, um vendedor de plano de saúde, então galera, te vejo no próximo vídeo, um abraço, fui, me siga no Instagram, valeu, fui, e aí,